Olá pessoas, não é novidade para ninguém que quando um personagem vai ganhar um filme, as editoras tentam ganhar um dinheirinho em cima disso, começando uma nova série do personagem ou coisa do tipo. E é exatamente o caso de Venom. O quadrinho saiu lá fora mais ou menos na época do filme e agora que a gente está recebendo aqui, né? E isso é um demédio que podem, de forma alguma. Mas vamos por partes e vamos fazer as primeiras impressões como de prática aqui. Para começar, vamos dar aquele resuminho da história de sempre. Cara, quando você começa o quadrinho, ele já começa a mostrar uns vikings. E isso já me deu um bocado de medo quando lendo isso aqui. Mas beleza, seguindo, você vê que agora o Venom está de novo com o Ed e Brock. E está tendo meio que uma DR, né? Eles estão em uma fase complicada da relação deles, Venom e Ed. Tanto que agora toda hora o Venom parece meio perturbado, ele está tendo uns pesadelos, ele está tendo um período complicado da relação entre eles. Bom, agora o Ed está nessa vibe de salvar inocentes e bater em vilão, né? Ser quase um herói. E aí, numa dessas rondas dele em bater em vilão, ele vai pegar um vilão que está fugindo e acaba extrapolando e enchendo o cara de porrada até o nível que o mundo segue. Quando a polícia chega para parar ele, né? Chega assim no pé onde ele está e vira as lanternas, o Venom está fora de controle. Tipo, literal, o Ed Brock perdeu o controle do Venom. E o Venom perdeu o controle do próprio Venom. Então, é como se tivesse uma interferência, algo tomando o controle do Venom. E ele até fica com um visual meio azul, meio vermelho, parecendo até o Homem-Aranha 2099, um pouco. E é nesse momento que ele é contido e levado por uma figura estranha. Bom, essa personagem acaba se mostrando um tal de... peraí... Um tal de Rex Strickland? Acho que é assim que se pronuncia. Ele pegou o Ed, deixou ele meio que refém, né? Prendeu ele numa cadeira e tal. E começou a mostrar para ele que ele é só mais um experimento de simbionte do Venom. Porque, ao que parece, eu não tenho acompanhado muito a revista do Venom, né? As apareções do Venom em revista. A última coisa que eu li dele foi aquele primeiro encadernado, né? Que antes dessa revista mensal, o Venom tinha uma revista encadernada. E eu li o número 1, que por acaso eu gostei bastante, eu estava interessado nessa série. E depois eu não li o resto, então eu não sei o que aconteceu para o Ed Brock voltar a ser o Venom. Mas, ao que parece, ele participou de um projeto para recriar o soro do super soldado, algo do tipo assim. Aqui é o padrão da Marvel, né? A cada dois anos eles estão indo de novo fazer isso. E aí, dessa vez, foi com o Simbionte. E esse cara revela que, na verdade, é a nova versão. Não, porque já houveram outras tentativas de fazer o soro do super soldado com os Simbiontes. E o que ele quer do Ed? Ele quer que o Ed, agora que a S.H.I.E.L.D. de novo deixou de existir, estão transportando alguns dos experimentos da S.H.I.E.L.D. para uma nova base. E dentro desses experimentos está um esquadrão de hospedeiros de simbiontes para essa nova base. E esses hospedeiros são colegas do Strickland, que eram companheiros de guerra. Então, ele era de um pelotão de guerra, sei lá, de guerra. Ele e outros soldados foram usados como parte dessa versão anterior dos experimentos. E eles ficaram em cárcere e estão sendo transportados. Então, ele quer que o Ed ajude a recuperar esses simbiontes para entender o que está acontecendo com o próprio Ed e salvar os amigos dele. Então, meio que o Rex tomou o Ed para dar uma ajudada forçada. Pois bem, ele intercepta o comboio que está levando os simbiontes. E quando vai tirá-los da Kassama, vê que todos eles estão daquele jeito tomado. Todos eles estão com essa parada vermelha e azul. E quando o Ed vai tentar porrada neles como Venom, o Venom foge e deixa o Ed lá para morrer. E começa a ficar tudo ferrado nessa luta. E aí que entendemos o que está causando a interferência nos simbiontes na Terra. Porque todas essas influências de simbiontes estão pronunciando uma língua que ninguém entende. E o Venom, quando traduz, ele vê o que ele está querendo dizer é Deus está vindo. E aí começa toda essa parada de ter alguma coisa muito importante para os simbiontes e vários segredos dos simbiontes vão ser contados. E isso tem alguma coisa a ver, aparentemente, com a divindade deles ou algo do tipo. Então vai ser sobre o Ed, com a ajuda do Rex, descobrindo mais sobre os simbiontes no geral e sobre o próprio Venom. Porque tanto que nessa hora que o Rex toma o Ed como refém, ele já começa a falar Ah, você conhece mesmo esse simbionte aí? Qual o nome dele de verdade? Quantos anos ele tem? E aí começa a mostrar que realmente o Ed não sabe quase nada do Venom apesar de estar dando tempo assim com ele. É tipo um casal que está de um para não sei quanto tempo e nunca conversa sobre coisas, né? Então, a sinopse desse negócio aqui me deixou bem intrigado. Me deixou realmente querendo ler mais, querendo ver até onde esse negócio vai. E isso só é melhorado por conta da equipe que está por trás desse quadrinho, né? Responsáveis por isso aqui é o Donny Cates, que está com o roteiro e o Ryan Stegman, que está com os desenhos. E cara, a arte desse cara é muito boa, sério. É maravilhosa, ele consegue dar uns efeitos tipo assim. Na hora em que os policiais apontam a arma para o Venom no beco, lá quando ele cai de controle, ele consegue dar o foco da imagem só no Venom e deixar o fundo desfocado e o desfoque gradual até a frente. Então, nossa, mano. Além disso, o traço dele é muito bonito, ele desenha muito bem. Ele tem meio que essa pegada assim meio suja, sabe? Meio, como posso dizer, tipo, viela, beco e tal. Então combina muito com a história, né? Porque ela está com um clima bem mais dark, mais pesado e tal. Talvez aquele clima que tentaram dar no filme do Venom, né? E combina muito bem com a história. E a única coisa que eu posso recém realmente comentar é que tem uma hora que o Venom está se balançando entre os pés e ele bota para a teia dele ser branca, né? Tipo, o Venom solta a teia. O Venom não solta a teia, o Venom usa o próprio, sei lá, um pedaço dele para se prender em algum lugar, né? Então não tem sentido a teia dele ser branca, né? Mas fora isso, cara, é muito bom. O roteiro desse Johnny Cates, cara, eu achei bem interessante. A primeira edição é realmente uma primeira edição. Ele não quer te mostrar a história inteira. Ele quer só pincelar elementos e começar uma história de forma a você ficar intrigado a continuar lendo ela. Ele faz isso de uma forma muito boa e o desenvolvimento é muito interessante, né? O ritmo da história é bem legal, né? Apesar de que tem horas em que você... Tipo, nessa hora em que o Venom vai atrás desse comboio, né? Do nada ele está lá no convívio do Rex e do nada ele pula já para o comboio e tá, eu gosto quando tem alguma coisa de uma transição de um lugar para o outro, mas isso é coisa minha, tá? Mas no geral o ritmo da história desse cara é muito boa e eu estou muito intrigado para ver para onde essa história vai, né? Eu só não vou realmente acompanhar essa revista porque é novo formato da Panini, preço está caro, R$40,10,90 e... Pra mim fica pesado, né? Então provavelmente eu vou acompanhar essa aqui meio de longe, mas eu achei o roteiro muito interessante e é engraçado, né? Porque, tipo assim, o Venom, cara, ele é um personagem super popular, o pessoal adora o Venom. O filme do Venom está aí para mostrar isso, né? Que deu muito mais dinheiro do que todo mundo esperava. Mas, tipo assim, é uma bagunça na Marvel, né? Na verdade a Marvel inteira tem uma bagunça há bastante tempo. Eu acho que literalmente todo o universo Marvel já foi portador do Venom. O Venom tem mais filho que o Mr. Catra, né? Ao que parece que tem mais simbionte do que pessoa na Terra, né? Tem, sei lá, carnificina, toxina, grito, desespero, carnificina, Venom... Tem milhares de simbiontes e, cara, parece que o Cates vai ignorar todo esse resto do Venom, né? Todo esse universo de simbionte. Ele vai focar no Venom em uma história mais... Para mostrar mais sobre o mundo dos simbiontes, né? Sobre os simbiontes como figura do universo Marvel. E mostrar também muito da relação do Ed com o Venom, né? Nessa primeira edição nós já temos um bocado disso, deles conversando bastante, tá? E, tipo, tem horas em que o Ed precisa se concentrar para fazer qualquer coisa, para pensar em o que fazer e tal. E nessas horas ele toma um remédio lá que silencia o Venom, né? E aí mostra, o Venom não gosta disso, não gosta de silenciar, ele gosta de manter contato com o Ed e tal. Então você começa a conhecer de verdade. O Venom aqui, ele é um personagem e você consegue entender muito bem a personalidade dele, assim como você também consegue entender o Ed. Eu só não consigo entender realmente como... Como aquele quadrinho que eu li, né? O encadernado do Venom chegou nesse ponto, né? Porque naquele lá estava tão maneiro como aquele outro hospedeiro que eu já esqueci o nome. Mas estava tão legal e o Ed estava como militar e tal e agora do nada ele chegou aqui, né? Se bem que, sei lá, o Venom sempre foi meio que bagunçado. Além da bagunça da Marvel, né? Tipo, já foi herói, vilão, teve Venom, agente Venom, agente anti-Venom agora. Então, é interessante você ver uma história que não tenta inventar coisa nova, não tenta criar, sei lá, o anti-anti-Venom, ou agente anti-Venom, ou Venom, agente anti- não sei o que. É uma história do Venom com o Ed, explorando um lado que a gente não tinha explorado ainda do Universo Marvel. E acho muito interessante. A equipe está fazendo um ótimo trabalho e eu, sinceramente, fiquei muito intrigado. É só para ele mesmo que cagou, né? Botando esse novo formato que ficou caro, então só por isso que eu não vou acompanhar mesmo. Mas acho muito interessante. Se você gosta do Venom, se você quer conhecer mais do Universo Marvel, e gosta dessas histórias mais urbanas, sujas, né? Ao estilo, sei lá, algumas fases do Demolidor ou O Justiceiro, também tem muita história assim. Então, se você gosta desse clima, né? De cidade e tal, essa parada de meio épico, né? Porque o deus dos simbiontes está vindo, melhor, já chegou, né? Nessa história que mesmo ele já chegou na Terra e já está tocando terror. Então, cara, é muito interessante isso. E se você gosta dessa parada meio cósmica, meio, sei lá, talvez um pouquinho de Lovecraftiana por tentáculos e tal. Então, é isso. Eu recomendo esse quadrinho. Eu acho ele muito maneiro. E eu acho que é isso. Eu vejo você no próximo vídeo e... Falou! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti